Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e hoje eu trago pra vocês XunYun7. Que porra é essa, Renato? Também não sei, cara! É isso! Então, bora lá. Ah, infelizmente o jogo está com as legendas em inglês. É isso, eu soube. . 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 O que é isso aí? Aplausos 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 Vamos O que é isso? O Lucas O Lucas Aplausos Eu peguei. Mas eu peguei não. Muito bom. Eu peguei. Eu peguei. Tchau. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Clica em minha de��roscopia. Eu pegui. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. É isso aí, é isso aí. Para. Obrigada. Hoje é o meu dia. Vou te dar um dia para o meu dia. É um bom dia. Eu estou fazendo um dia. Você gosta? Bom, então você vai fazer um dia. Eu vou fazer um dia. é mais um dos trazem-lo, mais um dos trazem-lo. É um dos trazem-lo. Não é um dos trazem-lo. O povo, você vai me chamar de um homem. Por que eu não vou te chamar de um homem. Você vai ter um homem de um homem. Eu não vou te dar um homem. Eu já estou quase para ele. Eu estou indo para casa. Taifu, eu vou te dizer. Hã? O que é isso? 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 Ok, vamos para casa então. Vamos ver se tem alguma interação. Apesar de o jogo não ter upgrade para Pro Series. Caraca, rápido, hein, pai? Ah, o que é isso? 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 Ah, é isso. A senhora está procurando você. Você ainda vai para o seu quarto. Estão 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 para o seu quarto. Obrigada, Afer. Tio Fu. Fu! Fu de fudeu! Você está meio feliz, né? Rapaz, o senhor ainda está tomando chope, hein? Gomes, como é? Qual o problema, pequeno mestre? A senhora está muito tempo. Não deixe ela esperando. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas conquistas. 1000G. Aparentemente é completar missões, hein? Tem algumas condições aqui, mas aparentemente a maioria é para completar a missão só. Para quem busca conquistas, troféus... Vamos falar aqui com ela. Amor. 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 e eu vou te dar uma brinquedinha. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do brinquedinho. Eu gostei. Caramba, tio, o senhor não muda afeição, hein? Tudo bem. Ah, afeição? Afeição, para cá. Como é? Ah, o cara. Um pouco, você vai levar a minha casa para você. Não vai voltar para você. Você vai ficar mais longe. Mas... Que porra que está acontecendo? Esse é o pai do moleque? Então. Um não pode me derrubar. O senhor já lhe pediu. Amor. Vá. Não olhe para trás. Não. Vá. Vá. Afeição e aude. Ou seja, quem for morrer? Vai lá. O CGzinho até que está bem feito, viu? Quer dizer, o CGzinho não, não é o... Ah, vocês entenderam, foda-se. Eu volto, moleque. Padrão, padrão de história japonês, de história asiática. Corre! Tá bom, a gente não tem uma interação direta, acho que só ataque mesmo. Ah, Tchufu, 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 Coitado, Tchufu, Sifu, né? Tchufu, 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 Tchufu. Tchufu, 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 Tchufu. Um estilo gráfico, assim, mais ou menos, um pouco. Lembra um pouco de Nioh. Não sei, tem algum jogo que... Batata, que é isso aqui. Só que eu não tô lembrando agora de cabeça, galera. Mas a história é o padrão estilo japonês clássico. Família morri Xen'or, fei cú A兄 zé,还有 a兄 zé Guai, bepão A兄 zé, a兄 zé, a兄 zé Guai, bepão E cê vai pra onde, moleque? E meia Minh e guai Tram O chão Eu 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 Sim Minha Er Mes Segundo hinho é de Jun Han. Ah, é ele aí, ó. Agora entendi a história. O cara ficou até mais aliviado, que sabe que é alguém que já conhece Jair. Cunhan, Cunhan, Tonhan! Ah! Cunhan! 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 Porra, você é novo para ser Cunhan. 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 Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. 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 Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. Cunhan, Cunhan. 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 pra ela. É, tem que ter um cuidado. Roteirinho, cara. Roteirinho. Xiong'á. 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 xássiu-o lá. X noniu. Xiong'á. Xiong'á. Vá cá. Xiong'á. 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 Eu acho que ele é um pouco, um pouco parado, é um pouco parado. Você fala sobre a história, eu vou beber a água, 公平交易. Uma história, eu vou tomar o remédio. Tipo. Qualquer criança. Um dia, em um dia, 洪-2 está em um lugar de verão. Um dia em um lugar de verão. Um dia em um lugar mais alto. Um dia em um lugar... É isso aí, gente. Mariel – Mariel – ela de volta e vai ver o nosso, ela de volta a árvore, ela de volta e olhando. Até mais tarde, ela de volta e vê-la. E achando-la, acho que-la de volta.... parece uma luz. uma luz. ela de volta e ver o que... ela se vê-la em um dia. Ela parece que... Ela assiste o céu, mas não conseguiu ver. O hôn é mais alto, e acabou de chegar lá. O céu de lhe é um brilhom. E o o trem do céu em um brilhom. E o trem de lhe é um brilhom. E o trem do céu em 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 um brilhom. Isso Isso, esse aqui é o momento em que o que o que a gente as que o que a gente responde Aos poucos para dar os however, vai emjes... Ah Fior se não obedece a convidência isto não é verdade? Ah Fior... What's a perda para o meu amor? Eu quero ir voltar Você é muito feliz E eu o que não gasto? 뭐i a sua memória? Para ir aos animados e ainda mais intenoso só o juan deimente Imagino que só falta Ele se ganou ao quando o encontro a兄. A gente não era pôr, a兄니까 que ele foi dar para o tempo. A ver. A ver. Le passo a passo. O meu irmão. O meu irmão. O meu irmão. É isso aí. Vem cá, eu vou. Beleza, eu vou muito mais de volta. Você vai mais de volta. Ok, mapa quest. Vamos lá no local guide. Deixa eu ver aqui. Os potes que podemos quebrar brilham, o resto não. Física boa. Vamos falar com o capitão Shosheng. Capitão Tonhão, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Muito obrigado. Capitão Tonhão, general... Mongão, velho. Você é louco. Open... Ah, vamos abrir o portão de trás. Corredor, hein? Eu não percoço. Não já não tem problema. É um... É um... Não sei... Como é que era um monstro? O monstro não se referindo ao logo como se fosse monstro. O monstro é um monstro como um monstro. É um monstro. Um monstro. Você é um monstro que eu vou fazer. O que é o que é? Tem, mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar um bichão aqui, mano. Certeza, um monstro. Vamos encontrar um monstrão. Estou lá. fifteen. VCome-se agora! Claro! Lazio. I'm afin whoo. Es. Excuse-se-se a la Esteion de celui-seado. 外州 de mulher. 外州 de masculino. Você tem um pouco de fantástico, mas você pode ser bem bom. Você também tem um bom para a minha vida. Se você está ali, você pode ir para a nossa casa? Eu posso fazer um bom seu dinheiro para você, para você. Para que você tenha um bom para você, você tem um bom. Eu não tenho que se tivesse que você. Eu tenho que você amanhe. Eu apenas vou fazer com a minha vida. Vou pegar um dinheiro e vai ter mais para você. Nós lhe seus irmãos não podem ser um dos de todos. Você se tem um bom para você. Eita, que porra que foi essa? Ixi, mano, matou um tiozão ali. Cadê? Eita porra! Que isso, pai? Cavaleiro demônio no rolê, velho. Eita porra. Especialmente porra. Eita porra. Eita porra. E aí E aí O que você está aqui? Já está aqui? Não há uma linha de um março Devemos fazer um março Seguem, eu vou para o meu março. Vocês são de uma venda? Você tem um março de um março? Você tem um março? Eu venho. Eu não sei se funciona se você tiver Mas tá ao meu começo Não deixa eu me ensinar Tô a־aááááááááaááá... Quem diria, né? Ah... ta. Esqueminha clássico. Esse esforço do almoçado muito bem. Tinha muito Gottes encontrado. Eu não sei se você está morto. Esses pessoas que já estão mortas, ainda não são mortas. Ah, não é? O que é que você está morto? Ah, tá, tá, tá. São habilidades extras que a gente tem. Da hora. Deixa eu ver a árvore aqui. A gente não consegue encanhar aqui mesmo. Estranho. Alguns a gente pega a pasta tranquilo, outros não. Bizarro isso. Baú. Pô, eu tenho uma parada de execução, malandro. E tem uma parada de execução nesse treco aqui. Interessante. Dá uma olhada, vê se não tem nada piscando. Tomamos um dano ali superficial. Nada muito forte. Não fala de level aqui, né, cara? Estranho. Baú. Baú grande tem animação. Baú pequeno não tem porra nenhuma. Ah, tá. Eu pensei que a gente conseguisse descer, mas não. Beleza, já. Bom, beleza. Um, dois e cuxa. Boa. Foi Curti Nada pra cá Ver se tem uns baús por aqui né Coisa de pote Returning home, vamos pra casa então Ué Alguém quebrou o portão Ou essa é a vila É a vila, malandro Aconteceu alguma coisa com a vila Zizio Bezou Um grande monstro Deu a opção de entrar na casa O que é isso aqui Shine, um shrine Manual save Vamos lá, por enquanto não teve nada assim O joguinho meio parado Mas tá interessante viu Aqui ó Charrinho As paradas brilhando tem interação malandro Não tá brilhando não tem interação Esse não é algum tipo de coletável Aqui ó Ai, por que você não tava brilhando Filha da... Hói Ah Già um maldito Não tava brilhando o malandro Não Não, eu vou matar. Vou deixar você ir, você vai morrer. Se inscreva um homem, se você for mais uma segurança, é possível. Não! Achei! Achei! Tentei! O que é isso, malandro? Slow motion. Eita, bicho feio da porra. Se fodeu, bichão. A Xion... Xion! A Xion,果然来了. Não siga que ela tenha morrido. O que é isso? Não tem um problema. Se torna a chão. 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 Se torna. Se torna a chão. Veja lá verificar. Beleza, Sr. Caramba, mano. O maluco matou a irmã dele, velho. Tá putaço agora, velho. Tá putaço. Fala aí, Capitão. Samba, Tão João. Veja lá, Capitão Tainão. remédio remédio não, é dinheiro vamos colocar ela perto do fogo, para que se ela tenta cicatrizar, será? Talvez, né? Não sabemos ele é um caçador da vila de Timberson Timberson como um caçador passa pela nossa flecha sem receber nenhum tipo de pecado até segundo as ordens, encontre ele tá bom, ei, general, ei, capitão Tonhão, se fudeu, hein? general mongu, capitão Tonhão, porra eu levou pra alguém algum cara que deve ser especialista em alguma coisa, hein? não não por favor eu posso fazer, sim não 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 É isso, o maluco é um mestre ninja, velho. Mestre das artes lendárias. Xiong'e... Xiong'e... Ah, Xiong... Tá, porra. É eu? Como vai... Ah, Xiong... Eu estou morto? Xiong'e... É muito grave. É um ritualzinho de separação de alma só. Tá, tá demais, filho. Tá tranquilo. Não... Não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Você pode sair? Tá bom, pode. Tente não estragar tudo. É esse aqui. Tente não estragar tudo. 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 Eu vou dar um pouco Vou dar um pouco O que é que vai? 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 O 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 que vai?